Agora você tem a oportunidade de se tornar um barbeiro profissional. Com o curso completo, que irá te mostrar com detalhes o passo a passo de cada corte. Para você que não tem nenhuma experiência no ramo ou pretende aperfeiçoar e atualizar suas técnicas. Aprenda todas as técnicas mais modernas de um barbeiro de sucesso para você iniciar o quanto antes. Técnicas de corte degradê, barba espartana, técnicas de sombreamento, Corte Falks Rank, Técnicas de corte fade, Barba lenhador e muito mais. Você também irá receber bônus exclusivos, um livro digital completo e cartões de visita prontos. Tudo para você se tornar um profissional qualificado. Mas corra, pois a oferta atual não vai durar muito tempo. Técnicas de corte fade, barba é muito mais. Obrigado.